Gente, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, esteve ontem aqui na Assembleia Legislativa de Goiás para receber uma homenagem. Durante o evento, a ministra anunciou que está em fase de elaboração do plano de ação para a prevenção e o controle do desmatamento do cerrado. O repórter Alex Rodrigues acompanhou de perto toda a solenidade e traz agora mais detalhes para a gente. A ministra Marina Silva aproveitou a passagem por Goiânia para se reunir com representantes e dirigentes de seu partido, a Rede Sustentabilidade. Em seguida, esteve no plenário da Assembleia Legislativa, onde recebeu a comenda Washington Novaes. Essa homenagem carrega o nome de um comunicador que teve muito destaque, principalmente na década de 80, sendo pioneiro no jornalismo ambiental. A comenda criada pelo deputado Antônio Gomidi distingue personalidades que tiveram destaque na luta por causas ambientais. É importante que a presença da ministra aqui, uma comenda que nós estamos colocando como referência de jornalista Washington Novaes, isso dignifica, isso mostra a importância da ministra aqui, mas mostra a importância do tema estar presente nos debates nossos aqui na Assembleia Legislativa. Ministra do Meio Ambiente e defensora da causa há décadas, Marina se sentiu honrada pela lembrança. Agradecendo de um modo especial a família do Washington Novaes, ele é uma referência na área ambiental, deixou um legado de como tratar e popularizar os temas ambientais, que são temas às vezes difíceis de serem transmitidos para a população, e o Washington teve essa capacidade de tirar o debate do mundo da academia e levar para a sociedade de um modo geral, de forma competente e muito incisiva, como vocês muito bem conhecem o trabalho dele. Então me sinto honrada de poder estar fazendo aqui essa ponte, como diz o nosso querido Pedro Wilson, entre a Amazônia e o Cerrado. A ida a Goiás serviu também para falar sobre projetos que já estão sendo analisados para a região Centro-Oeste. Estamos já fazendo o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado, que está previsto em vários eixos estaduais. Os eixos, eles têm a ver com a ação de comando e controle, ordenamento territorial e fundiário, mas também o apoio nas atividades produtivas sustentáveis. Porque nós não vamos enfrentar o problema do desmatamento apenas com a ação de comando e controle. A gente precisa mudar o modelo de desenvolvimento para continuar gerando emprego, gerando renda, criando um ciclo de prosperidade, mas respeitando as nossas comunidades locais e a nossa biodiversidade.